Olá, me chamo Emy e neste vídeo vou falar brevemente sobre a importância da bioquímica. Bora lá? Você sabia que a bioquímica é de grande importância para diversas áreas? Você deve estar se perguntando, afinal, o que estuda a bioquímica? A bioquímica é um campo de estudo interdisciplinar que abrange as áreas de química e biologia. Além de fazer uso de cálculos da área de exatos, ela procura entender as reações que ocorrem na estrutura molecular, ligadas tanto à formação quanto à degradação desses compostos. E a partir daí se desenvolve trabalhos em diversos setores. A bioquímica abrange os conhecimentos que podem ser usados para desenvolver novas proteínas, verificar a composição de produtos, ajustar processos de fabricação e criar formas mais eficientes de lidar com estruturas moleculares. Olha só que interessante como a bioquímica está presente em diversas áreas. Em laboratórios, para diagnósticos de doenças, toxicologia, biotecnologia. Em indústrias de medicamentos, cervejas, laticínios, cosméticos, biocombustíveis. Em instituições de pesquisas como universidades ou centros especializados. E em órgãos governamentais e empresas para tratamento de águas e esgotos, controle de qualidade em geral ou perícia florence. Nossa, que interessante, né? Olha a quantidade de coisas em que a bioquímica se encontra presente. Uma pena termos pouco tempo para discutir mais sobre. Mas na próxima, falo mais sobre essa disciplina e outras também. Bom, galerinha, é isso aí. Até a próxima. Tchau!